Hoje vai na hora e depois vai na hora e 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 vai Pai, preciso ouvir tua voz Pai, falando em meu coração Meu Pai, oh Pai Minha alma está, minha voz Muita salva febrada, meu Pai Segure, não me deixe escrair Fale comigo, fale comigo, meu Pai Preciso, Senhor, o amor Resultar Fale comigo, fale comigo, meu Pai Teus ouvidos estão atentos Fale, meu Pai Que o Senhor se acalmará Amém. 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 Amém.